Abertura Abertura o encontro comigo que esqueceu de novo o encontro é, faz duas horas que você matou o encontro e foi chegar agora o batatinho, o encontro é o encontro mas não dá para você ver que ontem você foi o encontro e pronto o encontro esqueceu o batatinho, a dor é da volta e você foi o mestre o mestre, o mestre, o mestre o mestre, o mestre, o mestre o mestre, o mestre, o mestre, o mestre o mestre, o mestre, o mestre o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre 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 O que é isso? 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 O que é isso?